Bom dia meus amigos, hoje a gente tá indo lá no roçado lá, lá na minha exótica, vamos ligar a bomba lá, aí vou mostrar lá na minha exótica, que está tudo parado, que a minha bomba queimou pessoal, aí eu tô sem plantar a horta, mas graças a Deus consegui ajeitar, aí agora eu vou lá mostrar como é que tá, tá tudo feio lá, tudo parado, minha exótica queimou tudo, não estou indo mais para a feira porque tô sem coentro, que a bomba queimou, aí fiquei no prego, mas graças a Deus vou começar a trabalhar de novo, vai dar certo, consegui ajeitar a bomba, aí tô indo aqui de bicicleta, aí todo dia eu pego essa estrada até lá, a minha exótica fica a uns 500 metros de casa, aí todo dia eu vou lá, aí eu vou lá mostrar como é que tá, e eu vou começar a plantar da manhã em dentro, se Deus quiser, amanhã segunda-feira já vou começar a plantar minha exótica de novo, pra se Deus quiser a partir do ano que vem, eu ir para a feira de novo. Aí estamos indo lá, como é pertinho, vou filmar o caminho até lá, aqui está tudo seca aqui na nossa região, E agora já estamos chegando, E agora já está tudo seca, estamos chegando aqui no sítio está tudo seco abri aqui o coxete que está dando trabalho e aqui é o meu roçadão que eu trabalho tem aqui um plantio de maracujá que é do vizinho aqui está muito bom ele e aqui é o meu trabalho vou mostrar as horas e o freio da brisqueira está pouco está correndo muito e aqui está a minha zoque tudo parado mas graças a deus a partir da manhã vou começar a ajeitar tudo de novo aqui é bom pessoal que eu agoi as hortas queimou aí me pegou desprevenido aí passei um bocado de dia sem poder aguar aí as hortas como vocês sabem hortas não tem água todo dia elas queimam aí está tudo sem plantar vou começar a plantar da manhã já ajeitei essa amanhã se Deus quiser eu começar a plantar minhas hortas de novo para moda eu ir para feira vender coentro que é é onde eu ganho um dinheirinho a mais e é isso aí pessoal nosso vídeo de hoje foi esse só mostrando aqui minhas hortas mostrando aqui só mais ou menos que está tudo parado aqui mas se Deus quiser a partir da manhã vou começar a plantar de novo e é isso aí até o próximo vídeo se Deus quiser já temos água aqui e aí aí Se inscreva no canal.